Uma hora e quarenta e oito minutos, vamos aqui conversar, continuar a conversa com o Jefferson. O professor Farias lhe perguntou se você pretende ser candidato a algum cargo político. É um jovem promissor e a outra pergunta que ele faz é o seguinte, o que fazer, e ele pergunta para a pessoa certa, o que fazer para Rio Branco não se transformar, que não tenha aqui uma cracolândia? Para a primeira pergunta, eu hoje talvez se fosse os meus pais, estivesse na condição dos meus pais, quando eles me autorizaram a ser candidato aos 17 anos de idade, eu tinha acabado de voltar da USP com um projeto que se chamava Voto não se compra, se conquista, queria ser, coloquei meu nome e quase que nós ganhávamos a eleição. Você foi o candidato mais jovem da história da política criana, né? Foi o mais jovem e fiquei na condição de suplente, fui diplomado, suplente e nunca sumi. Nessa situação eu tenho um imenso orgulho do Sr. Gilberto e da Dona Déora, porque eles autorizaram confiando no processo de educação que eles me tinham dado. Então, mas de lá para cá, Itana, dos 18 aos 28, eu não ganhei aquela eleição que diga-se que foi uma grande bênção, porque eu tive que... Um livramento, né? Um livramento, que eu tive e talvez o processo político tivesse acabado comigo, talvez eles tivessem encontrado um jovem cheio de sonhos e desconstruído, ou tornado esse jovem que não venha de família política, um jovem que não tivesse chance na política, porque a política é um sistema doloroso. Mas dos 18 aos 28, eu fiz o processo inverso, ao invés de me tornar político, eu me tornei técnico. Então, hoje meu coração é mais tranquilo para sair da área técnica e voltar para a política. Mas tem pretensões? É uma pretensão adormecida. Eu não consigo tomar ela sozinho. Está faltando um gatilho aí. É, eu não vou negar, eu acho que a gente também não deve viver o momento de negar a política, e nem negar boas pessoas que podem entrar no processo político e não estão entrando. Mas a minha intenção política está adormecida, mas eu lembro dela todos os dias. Mas eu acredito que política é poder de decisão. Hoje, as minhas relações é com o senador Sérgio Petecão, eu sou filiado ao PSD, acho que dos políticos o Petecão é o cara mais extraordinário para saber dividir, que eu conheço, Petecão divide o que tem, Petecão divide o que consegue para o Acre. Ele é sensacional nisso. E o deputado Eduardo Ribeiro, que é um cara genial, tomou posse hoje, desejo que esteja um jovem deputado, cabeçarejada, consciência da medicina através da mãe, é do Acre através do pai, o Valmir nasceu em Brasileia, desejo toda boa sorte. A movimentação política, trabalhando com a Marfisa e tendo a chance de ajudar a Rio Branco, para mim é incrível. A minha decisão de ser candidato ou não vai ser quando eu sentir que eu consigo ajudar a Rio Branco mais no parlamento do que na gestão pública. Hoje, na gestão pública, eu tenho conseguido. Olha, tem aqui uma outra observação, para que você responda a segunda parte da pergunta, da abordagem do professor Farias. Aqui tem um outro telespectador que diz o seguinte, Rio Branco tem várias mini-cracolândias. E que em um futuro próximo, essa pessoa aqui está dizendo que nós estaremos, ah, eu acho que é o Luiz, vai ter uma grande cracolândia. E aí? É, essa observação do Luiz, ele está fazendo essa observação da cracolândia, porque o imaginário dele remete a São Paulo, remete as pessoas fazendo usos, né? Luiz Carlos, fazendo, fazendo nessa condição, então ele continua na política de atenção ao morador de rua, né? Porque você está olhando ali, tem a sensação que essas pessoas, como era na Cracolândia, estão na rua algumas vezes, que é o que é visível. Então a gente, às vezes, não está falando da segurança pública, mas está falando de zonas em Rio Branco, que são de atenção. A assistência social vai atender qualquer pessoa. Nós não vamos poder voltar e não deixaremos de atender. Nós preconizamos com base nos suas, no sistema único. Então nós temos realmente hoje situações em que os centros de referência têm dificuldade de fazer o atendimento para poder entrar. Mas quando você coloca o colete verde da assistência, independente de qual situação você esteja, a gente consegue fazer o nosso trabalho. Então, assim, hoje, para a atenção à população de rua, nós conhecemos a alta vulnerabilidade social dessa cidade. independente de quem esteja, independente se está a facção ou não, se está com poder público ou não, é o papel da assistência. Chegar e colaborar, chegar e ajudar. Eu entendo. Agora, do ponto de vista da política pública, a gente tem que encarar. Dos 315 que eu te disse, em situação de... 400 e... Perdão, 415. A grande maioria é problema com drogadição. É saúde. É saúde. Então, assim, e os estudos de caso apontam para isso. Agora, eu queria, sabendo, tendo isso como referência, de que boa parte é uma população de rua, em situação de rua, que tem uma relação muito próxima com o consumo de drogas, você já sentou com o secretário de Estado de Segurança Pública para discutir o assunto? Você acha que está passando da hora de ter essa conversa, se ainda não teve? O que pontos você ressaltaria numa possível, uma provável conversa com o secretário? Nós temos um comitê gestor. Esse comitê gestor vai ter vários atores do sistema de garantias de direitos. É um comitê, membros do judiciário, membros do Ministério Público, da assistência social do Estado, do município, porque quem é da assistência quase que sempre conhece os casos. Conhecendo os casos, conhece os usuários. Pelo nome, pelo nome Itaano. E é uma sensibilização de conhecer pelo nome e ir tentando ajudar para que seja acolhido, seja recebido, receba o atendimento. Mas é uma situação de droga adição muito forte. Exemplo, eu volto a falar, nós precisamos no Brasil de que o processo de desintoxicação seja pautado. entre o SUS, o Sistema Único de Assistência Social, e entre o SUS. Correto. E eu citei, só para abrir um parênteses aqui, para não dizer que eu estou fazendo uma abordagem incorreta. Quando eu citei o secretário de Estado de Segurança Pública, eu não estou querendo dizer em nenhum momento que esse problema tem que ser tratado pelos coturnos ou pela ação de polícia. Não é disso que eu estou falando. Eu sei que isso é um trabalho seu, da assistência social junto com o pessoal da equipe de saúde. Eu sei disso. Mas como isso aí guarda muita relação com a violência física, com os furtos, assaltos, por isso que eu estou tratando isso, relacionando uma coisa com outra. Eu vou te explicar um exemplo, que é na sua linha de pensamento. O Dona Elza, assim como o Centro Pop, é um equipamento de atenção. Só que ele é um ambiente institucionalizado. Eu tenho usuários que passaram pelo Centro Pop e estão sob a responsabilidade do município. Eles estão residindo no Dona Elza, que é uma unidade institucionalizada. No Dona Elza, nós estamos, enquanto município, pensando na ampliação de vagas do Dona Elza. E tem que acontecer. Porque tem usuários que roubaram os fios, deram prejuízo imenso aos comerciantes do centro. Isso é um problema social. A gente tem que encarar enquanto sociedade, porque a responsabilidade que eu tenho que ter com o comerciante é a mesma com o idoso e a mesma com o morador de rua. Mas resultado, e ele pode, se não tiver um lugar para cumprir a sua medida, ter que cumprir depois da terceira vez que furtar em um regime fechado. Assim como ele também pode, se o Estado e se o município oferecem, esse é o estudo, uma vaga a mais no Dona Elza, ele vai lá e cumpre no Dona Elza, porque ele já tem um estudo de caso que mostra ou faltou o pai no registro de nascimento, ou ele tem um problema psicológico da infância. Ninguém se torna, é porque a gente é morador de rua, sem uma condição, e nem sem um fato que tenha levado a isso. Ninguém está ali de forma fortuita. Eu entendo você, porque a abordagem da PM, assim como da assistência social, também é regionalizada. Então, nessa abordagem regionalizada, nós também temos contato com várias políticas públicas. Que é o erro que São Paulo comete, ou tem cometido, desde com o João Dória, e está continuando agora. Trata sem ser, tratar sem dignidade, que é o que a nossa prefeitura acredita, não vai acontecer. Então, assim, pode ter ineficiência do todo. Não vai ser só do sistema, do estado ou da prefeitura. A gente precisa encarar isso como uma maneira diferente. Tornou-se, por que que assusta que vire uma Caracolândia? Porque virou visível. A população de rua, ela vem crescendo ao longo dos anos. Mas agora chegou o momento que o Rio Branco, enquanto capital, tornou-se visível em praticamente todos os sinais. E nós, enquanto sociedade, viu, isso é importante. Nós achamos absurdo, a Caracolândia é um absurdo, mas nós não achamos absurdo o desfile com o Barata no jet ski. Não é quando eu desfilo com ele, Barata ou... É Evanildo Barata. Evanildo Barata. Quando eu desfilo com Evanildo Barata no meu jet ski, pelas límpidas águas do Rio Acre, eu não acho isso absurdo, eu acho isso engraçado. Isso... A gente não vê violência nisso. E eu preservo aqui, faz parte da minha missão, enquanto diretor de assistência, enquanto estiver, e da minha equipe, preservar os estudos de caso de Evanildo em relação ao que aconteceu, para que ele seja a pessoa que ele é hoje. Mas enquanto tornar publicidade, ele está na rua, ele vive esse cenário, que para mim eu apliquei um termo de caricaturar em uma pessoa que precisa de ajuda. Ajuda, claro. Aqui, tem uma claque sua aqui. Eu votaria no Jefferson um milhão de vezes. Sou do bairro Santa Maria. Meu nome é Ronísia. Conheço ele desde quando ele lançou a sua primeira candidatura. Ronísia, você está bem. Eu agradeço a Ronísia. Ronísia, obrigado, porque você me lembra que eu sou político. E eu me esqueço disso todos os dias, porque já está com dez anos que eu trabalho para ser técnico. Porque a política também já trouxe algumas dores no meu coração ao longo do tempo. Mas eu continuo inquieto. Talvez sim. Olha aqui, tem uma outra relação aqui que o professor faz, que é a seguinte, há alguma relação entre o aumento de moradores de rua com o enfraquecimento e sucateamento do OSMAC? Aqui nós temos... Aqui ele está colocando aqui a luta antimonicomial entre uma unha e outra, contestando aí, querendo saber de você, se você... Qual é o teu pensamento a respeito disso, né? Luta antimonicomial. Nós estamos preparados para esse modelo? Nós temos que revisar. Nós temos que começar a fazer com que os nossos políticos e técnicos, sem se dividirem, comecem a pautar. Enquanto a Europa está falando de qualidade de vida, como que nós vamos falar em qualidade de vida, de viver e morar na Amazônia, se nós ainda estamos tratando as questões psicossociais do ponto de vista do autoconhecimento, do autodesenvolvimento e do pleno exercício da psicologia para cuidar das pessoas sem tratar equipamentos. E tem umas coisas que acontecem no Acre que é doloroso. Exemplo, o Instituto... O Instituto, não. O ILP. O ILPI. O Instituto de Longa Permanência para Idosos. Enquanto assistência social, eu tenho um idoso que precisa de acolhimento, nós temos que oferecer. Ao longo dos anos, dos 20, dos 30, não foi feito. Tem o Lado dos Vicentinos, que é cuidado o Lado dos Vicentinos através de formas múltiplas. Nós, enquanto município, estamos investindo a partir de fevereiro na ampliação de 15 novas vagas no Lado dos Vicentinos para resolver essa questão de que o Lado dos Vicentinos acolha mais, a partir da iniciativa do nosso prefeito Bocalon. Mas, antes do Bocalon, foi feito? O Instituto de Longa Permanência para Idosos? Não foi. E aí vamos falar do exemplo do OSMAC. É um equipamento que tem que funcionar assim como os nossos CAPs. Mas é a questão da pauta. Hoje, não se há uma noção de clareza 100% de todos aqueles que precisam de um atendimento psicossocial voltado à saúde ou à assistência que tenham e que possam procurar os equipamentos. Então, nós temos isso que ser encarado realmente como um problema de saúde pública para poder reestruturar esses equipamentos, para não tratar a atenção emocional como já foi tratada lá atrás. E sim, de uma forma que acolhe e atende. Então, você não contesta o objeto da luta antimonicomial, aquele modelo lá, é página virada. É página virada. Agora, o nível é outro. O nível é outro. A gente precisa. Eu tenho 415 pessoas monitoradas pelo Centro Pop. Tenha certeza. São 415 atendimentos necessários para a saúde mental dessas pessoas. Porque senão o rito de cuidar da saúde delas não vai ser cumprido. O Geocifrando Nova Esperança está te perguntando aqui o seguinte, talvez ele tenha, não sei se você já tocou nesse assunto específico, pergunta para ele, se tem alguma notícia sobre a Casa de Apoio que o Bocalom falou que vai construir. A Casa de Apoio? O prefeito é muito sensível em relação à questão da saúde, em questão do apoio e a questão do acolhimento. Nós estamos em processo de reordenamento do município em relação à política de atenção à criança e ao adolescente, Maria Tapajós e Sol Nascente, mas eu acredito que a que ele está falando é uma que a última vez que eu vi o projeto era responsabilidade da nossa saúde e da assistência, que é um sonho do nosso Bocalom de pegar e atender melhor a pessoa que vem do interior e fica em Rio Branco, então é um problema de capital também, quando ela vai fazer um atendimento na área da saúde. Esse projeto já está muito redondo, a última vez eu já visualizei, ele estava realmente em fase de captação, é um acolhimento provisório para quem está em Rio Branco para poder resolver as suas questões de saúde. Aí às vezes vai chegar a pessoa e vai dizer assim, mas isso não é o problema da capital, não seria se você não tivesse que enquanto Rio Branco, capital, fazer uso dos nossos equipamentos, é a mesma coisa nas nossas casas, eu tenho um rapaz que nós cuidamos que ele está na Casa Sol Nascente e ele é de, se não me engano, Capixaba. O município de Rio Branco repassa, o município de Capixaba repassa o valor para Rio Branco, mas somos nós enquanto acolhimento que cuidamos desse jovem, porque aqui ele está mais próximo à fundação. Certo. Então, é necessário. O Luiz da Cidade Nova, Luiz, deixa eu só colocar aqui uma situação. Tem alguns problemas que o prefeito acaba pegando a culpa, a responsabilidade, mas quando na verdade, na verdade, a responsabilidade pelo problema não está na cidade, está em quem gera política econômica. O senhor Luiz está perguntando aqui o seguinte, boa tarde, Tahan, pergunta para o entrevistado, O Bocalom, na campanha, falou que ia resolver esses problemas. Está se referindo à questão da pobreza, da miséria, da população em situação de rua. Mas hoje, fez foi aumentar esse povo que você hoje não pode nem ir ao mercado, você não pode ir ao banco, você não pode ir ao centro da cidade, que é todo mundo pedindo, usando droga. Hoje a gente vê, é ao vivo mesmo. Pergunta para ele, Luiz da Cidade Nova. E aí, o que você responde para o seu Luiz? Luiz, carinho a você, total atenção, talvez até ele conheça e não sei, mas nós temos que evitar um termo novo que ainda está sendo estudado que se chama aparofobia, que é justamente esse conceito que às vezes vive dentro de cada um de nós que só aparece quando a gente identifica a miséria e a pobreza. Então, assim, é um problema social, é uma construção. O Bocalom é uma das pessoas que eu conheço melhor intencionadas do que iria fazer e resolver o problema. enquanto assistência social do município, eu te digo que nós estamos trabalhando. Agora, é o mesmo problema que é do Estado, que é do município, que é do governo federal que tem que pautar melhor a pauta da drogadição, a pauta do apoio e da assistência. E a política econômica como uma forma de geral? O aumento da miséria e da pobreza condiciona as pessoas a estarem na rua. Às vezes, não é um estudo de caso dela que vem da infância, até a questão amorosa, nós temos usuários que por uma decepção amorosa foram para a rua. Então, assim, ah, foi para a rua, cada um tem a sua história, cada um realmente é fruto da sua própria construção psicossocial. Isso é justamente o que trouxe essa visão, o aumento, na verdade, o que trouxe a pauta da política de atenção à população de rua para o auge do debate agora. E nós precisamos cuidar desse incômodo. Mas cuidar desse incômodo social de dizer eu não posso ir no supermercado que sofra uma abordagem, eu estou no sinal e sofro uma abordagem. Quem é que está cuidando disso? Vai ter que ser saúde, assistência social, segurança, vai ter que ser sistema de garantidor dos direitos, vai ter que ser encarado como realmente o comitê de atenção à população de rua está tentando fazer. que é uma responsabilização maior. Inclusive sobre investimentos. Políticos que falem de que investir em pessoas é também investir nessa política. Bom, tem aqui uma abordagem. Não vai dar para ler tudo, peço desculpas, a pessoa não se identificou, mas a percepção é uma percepção de uma pessoa que já está cansada de ouvir governo após governo e a situação se agravando. O que vejo é um trabalho de anos, paliativo e nada consistente em relação à população de rua. Estão aí os números que crescem e eles não mentem. Não adianta fazer trabalho paliativo, tem que fazer um trabalho consistente. E aí, Jefferson? O nome a pessoa não se identificou. Eu gostaria tanto que você se identificasse, por gentileza. É importante a sua identificação. Mas a ideia de que vocês não fazem um trabalho consistente, estruturante, que o SUAS não está aí para valer ainda, enfim. O SUAS, diferente do SUS, até o SUS encontra dificuldade no Brasil para se consolidar. O SUS também tem a mesma dificuldade. Mas a visão dela, eu entendo como uma coisa a ser encarada. Nós temos que resolver. Agora ela entendendo, ela ou ele, entendendo que realmente não é só o município de Rio Branco, é o sistema. Realmente é o todo. É todo mundo que está envolvido. Até a pessoa que está envolvida e que às vezes vai no Banco do Brasil ou da Floresta que eu vou, todas as vezes e eu conheço porque faz parte do estudo de caso. Mas você vai ter quem reclame e está dentro da igreja ajudando muito a assistência social a se desenvolver porque está fazendo um trabalho social de causas. Mas eu acredito no que ela disse em relação a que essa política tem que ser estruturante. porque ela não pode se desconstruir quando ocorrer mudanças de governo ou mudanças na municipalidade. Então nós precisamos de uma maior efetividade. Isso depende do governo federal, do governo estadual e da municipalidade. Do ponto de vista da municipalidade, eu sou garantidor que o Centro Pop e o Dona Elza por parte da prefeitura é um equipamento que funciona. e da desestruturação que estava o Brasil para os anos anteriores, não funciona o Centro Pop em várias capitais, em vários municípios. Fecharam porque não tem financiamento. Foi uma decisão do município de Rio Branco, do prefeito Tião Bocalon e da nossa secretária e vice-prefeita Marquisa Galvão manter o Centro Pop aberto 125 refeições em dia. Eita, mas você está afiado para dar nome aos bois. Tem que ser, porque se fecha o Centro Pop é a culpa do prefeito, se deixa o Centro Pop aberto é a culpa do prefeito. Bom, Jefferson, eu vou te perguntar, você é presidente do Conselho Municipal de Assistência Social? Eu sou. Como é que está a atuação do Conselho? A atuação do Conselho para mim, eu me ponho no papel de executar a política e porque essa cadeira está governamental, eu estou aqui também como presidente municipal do Conselho. O Conselho é fiscalizador, esse é o papel do Conselho. As discussões no Conselho Municipal de Assistência Social acontecem com toda liberdade e eu me julgo impedido. Pois é, eu acho que não tem como mudar não, porque o presidente do Conselho Municipal deveria ser uma pessoa que estivesse muito distante de você, deveria ser uma pessoa que alfinetasse o prefeito e não que fizesse a defesa. Eu não estou falando que você está errado em defender o prefeito, mas eu acho que na condição de... o presidente do Conselho Municipal tinha que ser uma pessoa para ir para cima. O presidente sou eu por conta de um mandato provisório até que nós consigamos... Essa cadeira oscila entre gove e não gove. Então, governamental e não governamental. Ah, não sabia disso. ela oscila e está na cadeira governamental. Então, algum dos conselheiros governamentais tinha que eleger um presidente. Foi nessa condição que eu vim para ser presidente. Em compensação, o Conselho, que é esse órgão que regulamenta, mas que também aponta, todas as vezes em que algum colega meu diretor vai ao Conselho prestar esclarecimentos, eu mesmo com esse cenário que juridicamente permite, eu me julgo impedido tanto que o diretor da outra pasta faz a apresentação e eu presido a mesa para justamente deixar com que todos os conselheiros votem com liberdade e façam os apontamentos com liberdade. Eu sou desenvolvimentista, eu defendo plenamente a gestão que eu faço parte e para defender eu tenho que apontar todos os dias a melhora que a gestão que eu faço parte tem que ter com a cidade. Eu acredito muito que eu tenho essa liberdade para fazer isso enquanto técnico. O dia que não tiver mais a liberdade de quem convida, de quem assina o decreto, é livre e prerrogativa. A liberdade de quem é técnico é dizer eu estou até o momento em que me faça sentido e a gente tem essa união. Jefferson, o nosso tempo acabou, infelizmente, eu queria agradecer a tua participação aqui. Espero que as coisas se resolvam lá pela prefeitura. Conta comigo como diretor, como conselheiro do Conselho Municipal de Assistência ou como alguém que é também. Tá bom? Tá bom, obrigado pela tua vinda. Vamos para o intervalo e já voltamos. Tá bom. Tchau. 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 Tchau.